E olha, hoje cedo, a Receita Federal realizou pela manhã, portanto, a centésima apreensão de cocaína no porto de Paranaguá desde 2016. Foram duas apreensões somente hoje, na verdade. A droga estava no motor de dois contêineres que tinham como destino o Marrocos, país no norte da África. Acompanhem comigo. Os pacotes com a droga estavam escondidos nos compartimentos dos motores de dois contêineres refrigerados, que levariam carne congelada ao porto de Tânger, em Marrocos, e tinham como destino final a Arábia Saudita e o Iraque. Por meio da utilização de sistemas de gerenciamento de risco, os contêineres foram selecionados para fiscalização, sendo submetidos a uma passagem pelo scanner da Receita Federal. Foram localizados 35 quilos de cocaína no primeiro contêiner e também 35 quilos da mesma substância no segundo contêiner. Ainda de acordo com uma investigação preliminar, a droga foi colocada no equipamento sem o conhecimento do exportador ou então do importador, o método conhecido já como Ripon-Ripoff. O helicóptero da Receita Federal transportou o produto apreendido para a sede da Polícia Federal em Curitiba. As informações sobre o caso foram repassadas às autoridades policiais, bem como às administrações aduaneiras estrangeiras, para impulsionar o combate ao tráfico de drogas internacional. A primeira apreensão da manhã foi especialmente relevante. Foi a centésima apreensão de cocaína realizada pela Receita Federal no porto de Paranaguá, desde 2016. Em sete anos, os servidores da Receita Federal impediram o tráfico de cerca de 34 toneladas da droga. O prejuízo imposto ao crime organizado supera a casa de 5 bilhões de reais, considerando que o quilo da cocaína é vendido por cerca de 30 mil dólares no mercado europeu e africano. Com as duas apreensões de hoje, já são 107 quilos de cocaína apreendidos no porto de Paranaguá pela Receita Federal no ano de 2023. É muita droga apreendida, ainda bem, né? E a Receita Federal está sempre engajada nisso, junto com a Polícia Federal também. fazem um trabalho incrível em parceria ali para poder identificar essas drogas quando as quadrilhas tentam enviar para fora do país.